Eu sou um amigo daquele que sabia que cansa todo dia no Pai de Péu. Acompanhava o Pai de Péu, fazia meditação com ele, porque não estava com medo. E sempre te achei correnta, simpática. E eu quero que você diga uma coisa, a Lula disse que nós dois éramos um patriciano. Olá, vamos deixar aqui para dizer uma coisa. Você é a nossa inspiração. Muito obrigada por ter resistido. Já agradeci a Janja por ser a saúde na sua vida. Muito obrigada. E a gente não vai parar de lutar enquanto você não for presidente subindo rampa do Palácio do Pornado. Vamos nos ver muitas vezes.